O SCD, o rei da viava azul, bora doutor Rosenberg, vai, 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 chama a M tecla, brilha meu menino, vai marrompercursa Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta, deixa eu terminar Saudade de novo Sou eu, meu coração ainda é seu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Ele é o SCDs, o moral de Nova Canaã, Bahia Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta, deixa eu terminar Saudade de novo Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é seu, e se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Vem quando eu voltar pra você Vem quando eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Bora meu parceiro, lançamos CD Tem que respeitar o O Bora meu parceiro, Ramon, CD O rei das gravações Canal Play, forrogerou Vai